O trecho da BR-316 de 2,5 km de extensão, que compreende da rotatória do Balneário Veneza à rotatória de acesso à Vila Paraíso, recebeu nova iluminação com novos postes e luminárias. É uma alegria para a gente aqui, né? Com fé em Deus, vai dar tudo certo, né? O senhor acha que essa iluminação vai ser muito boa? Com certeza, é uma maravilha para os pobres, né? Acho que dá mais segurança para vocês. Com certeza, dá sim. Ao todo, estão sendo implantadas 150 luminárias em 75 postes, sendo 62 de concreto e 13 metálicos. O trecho contemplado tem 2,5 km aqui na BR-316. Todas as obras feitas pelo município de Caxias têm sido recursos próprios. E aqui, mais uma grande obra, grande obra no valor de quase um milhão de reais. Quem está investindo, além de embelezar a cidade, a nossa maior preocupação é com a própria segurança pública. Com certeza, é um benefício que era esperado por todos os caixenses e que agora chega de forma eficiente e eficaz, recebendo um presente justamente na adesão de Caxias à independência do país. Executada pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a nova iluminação será tecnológica, com regulagem automática, onde será possível a diminuição da intensidade da iluminação em determinados horários da noite. São várias obras das quais a gente destaca a iluminação aqui da BR, a iluminação da Avenida Alvorada, tem o Espaço Kids na Veneza, tem o CERC, que é o Centro de Reabilitação da Saúde, tem 28 escolas na zona rural e o certo é que temos diversas obras para entregar. A obra é um dos diversos equipamentos públicos que será entregue pela Prefeitura de Caxias nas comemorações dos 195 anos em alusão à adesão de Caxias à independência do Brasil.